E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um KiwiCast, o KiwiCast da KiwiFi. Eu sou o Edgar, eu sou o CS Manager na KiwiFi e hoje a gente está aqui com o professor André Santa Cruz e o co-produtor dele, o Ronan. Primeiramente, eu vou pedir para o André falar. Quem é o André? Fala para mim. Opa, tudo bem, Edgar? Primeiro, obrigado pelo convite, viu? É um prazer e uma honra estar aqui participando do KiwiCast. Eu tenho assistido os episódios e tem agregado muito para mim. Bem, eu sou André Santa Cruz, um recifense radicado em Brasília, professor de direito empresarial há muitos anos e que, no início da pandemia, decidiu entrar no mundo digital, nesse mercado de cursos online. E estou aí, aprendendo e gostando muito. E você, Ronan? Quem é, Ronan? Primeiramente, obrigado também. Eu sou mineiro, atualmente moro em Brasília, graças ao marketing digital e ao projeto com o André. E sou estudante de direito, estou atualmente no oitavo período e há mais ou menos um ano e poucos meses a gente está aí com essa junção de direito e marketing digital trabalhando junto. Então, basicamente, é isso. Que legal, que legal. André, me conta como que foi, assim, antes, né? Como que foi, antes de você se inserir a sua carreira, antes de entrar dentro do mercado digital? Como que foi? Então, eu, desde 2004, que a minha vida profissional, ela tem, basicamente, duas ramificações, né, Edgar? Eu sou servidor público desde 2004, eu sou procurador federal da Advocacia Geral da União e, mais ou menos na mesma época, eu comecei minha carreira acadêmica, né? Sempre ligada ao direito empresarial. Então, como autor, tenho alguns livros publicados nessa matéria e também como professor, né? Professor de cursos de graduação, pós-graduação e também de cursos preparatórios. Desde 2004, então, eu tenho essas duas vidas profissionais que andam aí paralelamente. E sempre me realizei muito mais, essa é a verdade, como professor, como acadêmico, né? Sempre me realizei muito mais escrevendo meus livros, dando minhas aulas, do que na minha carreira pública. E fui levando essa vida de professor no meio físico, digamos assim, até o momento em que a internet me pegou e me levou para o meio digital. E daí eu não saio mais e também acho que não volto mais para o meio físico. E você, Ronan? Então, a minha caminhada profissional antes do marketing digital é curta, né? Eu sou novo, tenho 22 anos. Legal. Novo entre aspas, no mercado digital tem alguns aí que são mais novos que eu e com resultados extremamente específicos. Mas eu sou de uma cidade do interior de Minas Gerais, é bem interior mesmo. Fiz ali meu ensino médio até num colégio agrícola, mas acabei caindo depois na faculdade de Direito. E fiz ali três anos de Direito, também acumulando com estágio. Cheguei a trabalhar já há um curto período da minha vida de garçom, mas antes de entrar no marketing eu estava como estagiário da Defensoria Pública de Minas Gerais. Só isso. Então, a minha caminhada antes do marketing é realmente bem curta. Que legal. E como que vocês começaram a... Se conheceram vocês dois? Vocês são parentes, são amigos desde antes ou não? Essa história é bem legal. Hoje eu brinco que o Ronan é o meu terceiro filho. Eu tenho idade para ser pai dele e a gente trabalha muito bem junto e aprende muito um com o outro. Eu provavelmente aprendo mais com ele do que ele comigo. E a história é interessante. Eu resolvi entrar no meio digital, Edgar, sozinho. E não sabia muita coisa. Eu não vou dizer que não sabia nada, porque eu já acompanhava muito esse mercado. Acompanhava os grandes players do mercado, seguia nas redes sociais. Tentava aprender o máximo com eles. E já tinha assistido alguns vídeos tutoriais. Já tinha feito uma mentoria de redes sociais. E estava engateando em termos de conhecimento nesse mercado. E aí lancei o meu primeiro curso online no final do primeiro semestre do ano passado. E fiz tudo sozinho, cara. Absolutamente tudo sozinho. E é óbvio que eu fiz praticamente tudo errado. E não fiz muita coisa que podia ter feito. Acabei não utilizando todos os instrumentos, todas as ferramentas, os mecanismos que o marketing digital oferece por desconhecimento, por não dominar essas ferramentas e tal. E aí o Ronan, como estudante de direito, ele me seguia. Eu tenho um público muito grande entre estudantes, por causa do meu livro, por causa de ser professor há muito tempo. O Ronan me seguia. E ele me mandou uma mensagem direta no Instagram, perguntando se eu estava aceitando afiliados. E eu era tão cru no marketing digital que eu falei, o Ronan, eu nem sei fazer isso, cara. Na verdade, estou sendo bem honesto e sincero. Você nem sei como essa coisa de afiliação e tal. Aí ele começou a me ensinar, a me ajudar, a falar algumas coisas disso. E aí ele me fez a proposta. Ele falou, cara, ó, eu estou vendo que você podia estar fazendo muito mais coisa do que você fez. E eu acho que eu posso te ajudar nisso. Você quer fazer um relançamento desse seu curso? Porque o carrinho já estava fechado e tal. E comigo te ajudando. E ele falou assim, eu faço isso para você de graça, só para ver se você gosta do meu trabalho. Se você gostar, aí no futuro, aí você me remunera. A gente combina alguma forma de remuneração dessa co-produção. Prontamente eu aceitei, a gente se deu bem desde cedo, né, tal. A gente conversava muito. E a gente fez esse relançamento com um resultado muito melhor. Muito melhor por conta de tudo que o Ronan fez. Inclusive o tráfego pago, uma série de coisas. E aí, a partir daí, a gente se tornou parceiro. Ele faz todas as minhas co-produções. E logo depois, a gente decidiu fazer algo mais. Mas aí eu vou deixar ele contar qual é esse algo mais que a gente já fez e está fazendo. E está tendo ótimos resultados, ajudando outras pessoas a ter o mesmo que eu tive no lançamento dos meus cursos. Quando você começou, você já começou com um curso gravado? Ou você fez primeiro um e-book, uma mentoria, essas coisas? Não, eu fiz um curso já. Foi um curso sobre recuperação judicial. Mas conta aí, Ronan, o que é que a gente fez depois? Deixa eu contar o meu ponto de vista. Claro, com certeza. Que a gente tem pontos de vista diferentes. Como eu te falei, quando eu conheci o André, eu ainda estava como estagiário. Conhecia ele porque, na minha matéria de Direito Empresarial, que eu tive como professor e amigo Buda, vou até aproveitar para dar um abraço para ele, o Buda recomendava os livros do André. Então, o livro do André era o principal indicado ali na bibliografia. E, por coincidência, tinha também na biblioteca da minha faculdade. Então, eu já conheci ele porque eu estudava pelos livros dele. Quando eu mandei mensagem para ele, eu estava começando a estudar alguma coisa de marketing digital. Eu tinha, na época, até um perfil, entre aspas, um perfil de estudante de Direito no Instagram. E eu estava tentando vender cronograma de UAB como afiliado. Mandei mensagem para o André e aí ele contou essa história que ele me respondeu. Só que, como afiliado, de verdade, eu nunca tive nenhum resultado. Eu sempre fiquei meio que empatado ali nas vendas de afiliado. Então, às vezes, eu colocava a venda para rodar cinco dias. Aí, ganhava a comissão, esperava 30 dias para poder liberar, para pagar a fatura do meu cartão de crédito. E aí, poder rodar anúncio de novo. Então, funcionava mais ou menos desse jeito. Meu cartão de crédito, na época, era um que tinha limite de 400 reais só. Então, eu não conseguia fazer muita coisa. Quando o André aceitou e eu peguei para fazer o tráfego pago dele, peguei de graça na época também. Eu, cara, não sei o que aconteceu. A gente estava ainda naquela época de CAC muito baixo, o custo por clique baixo, o custo de aquisição de cliente muito baixo também. E assim, eu não tive até na época 5% de conhecimento de marketing de tráfego pago que eu tinha na época, que eu tenho hoje. Mas a gente fez muita venda desse custo dele. Eu lembro que a gente gastou 600 reais e a gente vendeu 80 cursos. Que legal. E o custo tinha, acho que, um ticket de 150 ou 99? Acho que era 197, eu acho. É, era baixo. Mas assim, se você for comparar o conhecimento que eu tinha para o resultado que eu tive, não tem como entender. Tanto é que, na época, eu não sabia nem criar público quente de envolvimento do Instagram, por exemplo. Foram 80 vendas, 100% para público frio. Por puro desconhecimento. Mas depois disso, cara, com a oportunidade na mão, aí eu comprei um monte de cursos, saí estudando por aí. E aí a gente assumiu juntos um projeto do curso online de direito empresarial. Que até o carro-chefe hoje, que está na Qify, que é o principal produto do André. Foi o primeiro projeto que a gente trabalhou junto desde o início, onde eu assumi mais coisas. Mas assim, foi uma época em que eu só não fazia a parte de design, porque eu nunca tive muita afinidade. Mas tive que aprender a montar página, tive que aprender a instalar pixel, tive que aprender a fazer e-mail marketing. Copy, que eu não tinha nenhuma noção. O André, por ser escritor, escreve muito bem. Então, ele que fazia as copies, a gente não tinha aquela pegada de copy de marketing, propriamente dito. A gente escrevia mais texto jurídico. É, eu aprendi muito a fazer copy. Mas foi assim, e aí a gente teve um sucesso muito grande nesse primeiro lançamento junto. Foi um resultado desproporcional, eu acho, e muito se deve pelo fato de que o André já tinha uma demanda reprimida muito grande naquela época, porque ele já tinha um perfil bombado no Instagram, um perfil grande. Acho que na época, quando eu conheci, ele tinha 33 mil seguidores. E ele já prometia esse curso para os seguidores dele há muito tempo. Então, a gente conseguiu um resultado bacana e de aí em diante fizemos novos lançamentos. E em outubro do ano passado, o Jailton, que era um amigo do André na época, também começou a despertar interesse por essa área de marketing digital, de pubs online. E aí eu me juntei com o André e a gente começou a coproduzir ele. Coproduzimos o Jailton, aí foi aparecendo um, foi aparecendo o outro, até que depois de um tempo. Hoje nós estamos com uma agência de coprodução também, né? Lançando... Até que a gente fundou de fato... Ótimos experts. Dentre eles, o fenomenal é o professor Jailton e outros que a gente está lançando aí. Como eu disse, ajudando eles a ter essa mudança que eu tive, né? Do físico para o digital. E tem sido muito gratificante para a gente esse trabalho como agência de coprodução, sabe? Hoje, com todo o... Você sabe, né, Edgar, pode parecer pouco, mas nesse um ano e meio, o que eu e o Ronan já aprendemos, cara, de marketing digital, na prática, com os vários lançamentos que a gente fez, é uma coisa absurda. O Ronan falou 5%, mas eu acho que naquela época a gente não tinha, Ronan, 1% do conhecimento que a gente tem hoje de marketing digital. De tudo, cara. De tráfego, de copy, de construção de páginas, de estratégias, de captação de leads, de formatação de eventos, de lançamento, de... De tudo, cara. De tudo, de... Equipe que não tinha nenhuma. De remarketing, de pós-venda, de tratamento do usuário, sabe? Gravação, o material do curso, o usuário. Isso, tudo, tudo, é incrível. Quando vocês começaram, então, vocês dividiram ali a maior parte do Ronan, né? Então, ele cuidou ali da parte do digital, do lançamento, que eu digo. Qual foi a parte que ele cuidou? Então, no início, no início o Ronan, ele fazia praticamente tudo, né? Assim, eu ajudava nas copies, né? Eu praticamente, nas primeiras, acho que eu fazia, né, Ronan? Eu fazia as copies. Depois o Ronan começou a me ajudar também. Hoje ele está muito bem em copy também. A gente contratou uns freelas para fazer arte e tal, edição de vídeo. Mas eu lembro que a primeira página de vendas que fez foi você, não foi, Ronan? Hoje não. Hoje a gente tem uma equipe... Foi domínio gratuito ainda na época que você foi noção. A gente não tinha nem domínio próprio. Que legal. Hoje não, Edgar. Hoje a gente está com uma equipe muito boa. Hoje a gente tem uma equipe... Porque como a gente está fazendo outros lançamentos, né? A gente está... Eu, além de ser experto dos meus cursos, eu sou, junto com o Ronan, a nossa agência, somos co-produtores de outros expertos. Então, hoje a gente está com uma equipe. Então, a gente hoje tem gente que nos ajuda no copywriting. Temos um menino que é muito bom na construção das páginas. Ele está cada vez melhor. Temos também um editor de vídeos que é muito, muito criativo, muito bom. Então, temos uma equipe hoje, cara, bacana, que consegue nos ajudar e dar esse suporte aí para a gente conseguir dar vazão a esses lançamentos que estão surgindo aí. Assim, quando você fez essa transição de começar no mercado digital, quando você teve aquele primeiro lançamento que começou a cair as primeiras vendas, como foi a sua reação? Assim, se foi uma surpresa, eu achava que não ia dar venda, que achava que ia dar muito venda, como foi a sua reação? Me conta. Cara, foi a melhor reação possível, porque eu sempre tive, pelo menos eu sempre achei que tive uma veia empreendedora. Apesar de ser servidor público há muito tempo, eu sempre achei que eu tive essa veia empreendedora. E onde eu podia empreender, era nesse, na minha atividade intelectual. E eu precisava, eu precisava de, eu precisava encontrar uma forma de escalar o produto que eu tenho para vender, que é o meu conhecimento. são as minhas aulas e tal. E a internet, ela tem um grau de escalabilidade, assim, absurdo, né? É praticamente, é quase infinito. Então, eu só precisava ter um momento em que a minha motivação, a minha determinação casasse com as oportunidades, sei lá. E deu uma, acho que naquele período da pandemia ali, ficando em casa, foi o período inicial de isolamento total, vocês lembram, ninguém podia sair de casa e tal. Eu estava ali, então foi um período que eu, aí eu li muito, eu vi muito vídeo, tutorial, de marketing e tal, tal. Eu falei, cara, é a hora de eu lançar meu curso. E fiz tudo sozinho, né? Até as artes toscas, fui eu que fiz. Pegou o celular e começou a gravar, foi? Em casa mesmo? Foi, cara, foi, foi. No celular mesmo, e fazendo as artes também no celular, é bem, uma coisa bem, bem, bem tosca mesmo, assim. Mas, graças a Deus, deu sucesso. E quando a gente começa a ver as vendas caindo, cara, é uma coisa absurda. Você acorda, no dia seguinte, liga o celular, os boletos compensando, então você começa a ver, você fala, pô, é gratificante demais. E aí vem a responsabilidade também, né, Edgar, de entregar um bom conteúdo, de ter um over delivery, de tratar bem aqueles que confiaram em você no início. Então, assim, é um misto de satisfação com um dever de responsabilidade muito grande com aqueles que confiaram no seu trabalho e deram dinheiro ali para você em troca do seu conhecimento. E você, Renan, como é que é? Conta agora a sua versão, né? Cara, foi assustador, assim, na época. Eu, como estagiário, tinha um salário de 600 reais e um pouco antes de conhecer o André, eu tinha conseguido um segundo estágio. Então, eu trabalhava, eu ficava no fórum de 8 até 17. Caraca. E os dois juntos me davam 1.200 reais. Era o que eu ganhava na época. Quando eu conheci o André de cara, sem ter nenhuma perspectiva do que ia acontecer, eu saí de um dos estágios e aí reduzi a minha carga ali para 8 horas diárias e me dediquei 100% a estudar marketing para a gente conseguir botar esse primeiro produto dos dois em conjunto no mercado. E aí, cara, para você ter uma noção, no dia que a gente abriu o carrinho do curso de direito empresarial, a primeira vez, se eu não estiver enganado, na minha conta, na época, só enquanto o André estava finalizando o pitch de vendas, caiu 3 mil reais. 3 mil reais. Eu nunca tinha tido 3 mil reais na minha conta, ao mesmo tempo. E no final do lançamento, eu acho que me deu uns 14 mil reais, assim, naquele primeiro lançamento. Legal, hein? Então, sinceridade, a sensação que eu tinha era, estou rico agora, porque estou acostumado a viver com 600, esses 14 mil reais vão durar dois anos aqui, então, foi essa a sensação. E aí, o André sai do pitch de vendas, seria aniversário dele na semana seguinte, sai desesperado do pitch de vendas, começando a ligar, Ronan, vou comprar passagem de servir para Brasília, quero te conhecer, então, eu estou muito animado, estou muito alegre, vai ser meu aniversário, eu vim para cá. E aí, foi, cara, fui, fiz minha viagem para Brasília, de lá para cá, a gente nunca mais... Perdeu o avião, a primeira... Perdeu o avião, veio no dia seguinte só, ficou um tempo aqui em Brasília, a gente se conheceu pessoalmente, cara, depois disso aí. Todo negócio começar. É, a gente só se conhecia pela internet. Que legal, isso aí. É, uma coisa que é importante, eu vou ressaltar aqui, né, que tem muita gente que começa, na hora de começar, tem um receio, né, começa com o que você tem, né, começa ali com o celular, que nem o André começou, começa com o celular, grava ali, caseiro mesmo, né, começa, e aí depois vai aprimorando, né, e aí você junta com um amigo, e aí vai juntando as forças que você tem, né, com o seu conhecimento, precisa na internet, ali o Google está ali para te ajudar, né, até mesmo a gente na Qify, no nosso suporte, a gente tem ajuda, né, a pessoa chega, pergunta, como é que faz tal coisa, a gente vai além do que a gente precisa entregar, né, a gente dá toda aquela experiência e ajuda aonde for possível. É um clichê, é um clichê, desculpa te interromper, mas é real, é aquela coisa, comece. Sim, exatamente, dá aquele primeiro passo, né. Comece, exatamente, saia, saia do canto, né, e sair do canto é bem mais difícil, depois que sai para embalar é mais fácil, né, é a lei da pista, né, então assim, sai do canto primeiro, dá aquele primeiro passo, faz alguma coisa, a partir daí a coisa vai fluindo. E hoje, qual é a estrutura que vocês têm? Você tem uma equipe, já, vocês construíram uma equipe, porque vocês têm uma agência agora, né, de co-produção. É, tem um, pode falar. É, quem cuida é basicamente é o Ronan, né, até porque eu tenho a minha outra atividade, eu basicamente sou o experto dos meus cursos, eu tenho meus cursos e ajudo na co-produção, a gente tem essa equipe que o Ronan coordena aí, a gente tem hoje, como eu disse, copywriter, tem editor de vídeo e tal, tem quem cuida das nossas páginas e tal, e essa estrutura que a gente tem, é uma estrutura enxuta, mas que está muito bem coordenada e organizada pelo Ronan, para que a gente consiga dar vazão aí a todas as atividades que estão relacionadas a essa, a essa co-produção. Né, Ronan? Que legal. São, são, além de nós dois, seis pessoas hoje. A gente tem um web designer que a gente, um web designer que a gente pegou no início, então, nunca tinha feito uma página na minha vida também, por coincidência. Conheci ele, olha que coincidência, eu conheci ele, com ele tentando me vender um produto de afiliado, então, a partir disso eu resolvi, eu resolvi dar a oportunidade para ele na época mesmo que o André tinha me dado, porque o André não tinha motivo nenhum para confiar em mim, para me dar a oportunidade. E aí, foi o nosso primeiro, ficou só ele com a gente bastante tempo, que é o Felipe, o Felipe é um braço extremamente importante da nossa equipe. É, é um moleque muito bom. Hoje, até hoje, continua sendo, mesmo com várias pessoas chegando depois, ele continua sendo muito importante, muito dedicado, muito novo, mais novo que eu. Além dele, hoje a gente tem um copywriter e um redator, a gente tem um designer que acabou de chegar também, que fica exclusivamente com o designer. A gente tem uma designer, Frila, que é a Nayara, que também está com a gente desde o início, e ela optou por seguir no trabalho dela fixo, mas isso ajuda a gente desde o início e, às vezes, vara e vira madrugadas aí para conseguir entregar demanda para a gente. Legal, que legal. E, deixa eu ver mais o que, e a gente tem também um editor de vídeos que faz nossas edições aí já há um bom tempo. Hoje, a nossa estrutura é essa. Estou à procura agora também de um, vou fazer até um pitch de vendas aqui, estou à procura de um gestor de tráfego, então, se tiver algum gestor ouvindo aí e quiser trabalhar com a gente, pode mandar um direct lá no Instagram, que eu avalio. A gente soltou lá uma caixinha de perguntas e a gente lançou uma pergunta para eu perguntar para vocês, foi o Leandro, o Instagram dele aqui, Leandro Underline Oliveira Araújo. Ele colocou assim, quais as atividades que o co-produtor assume, no caso, pode ser tráfego, a criação de páginas. Vou perguntar para o Ronan, que ele colocou para o co-produtor. Vai lá, Ronan. Cara, o que eu sempre falo é, isso depende muito do que é acordado entre as duas partes. Então, o que fica ali bem combinado e escrito no contrato é o que vale. Mas eu, como co-produtor e agência hoje, eu já não falo eu, mas agência hoje, como co-produtor, a gente assume toda a parte estratégica, desde produção de conteúdo. Como a gente optou por co-produzir apenas no nicho jurídico, a gente tem um domínio e uma visão muito ampla do que os nossos produtores fazem, entendeu? Como a gente é do meio jurídico também, o André, um dos melhores professores do Brasil em direito empresarial. Então, a gente consegue ter essa noção mais ampla, principalmente do mercado, dos nossos possíveis clientes. Então, a gente auxilia em toda a parte estratégica de produção de conteúdo. A gente faz toda a parte de web design, edição de vídeos, tráfego pago e suporte ao aluno, principalmente ali naquele período de garantia, após o lançamento, para conseguir entregar o acesso para todo mundo, para que todo mundo consiga assistir às aulas. Esse tipo de coisa. É basicamente o que a gente faz. O que a gente faz hoje é quase tudo que poderia fazer um co-produtor. Mas isso depende muito, que as duas partes acordarem. O produtor, por exemplo, pode optar por ele fazer as copas sozinhos e aí não passar a copa para o co-produtor ou ele já ter um design próprio. A gente já chegou até a fazer um projeto assim. O professor tinha o próprio designer que já estava com ele há um bom tempo. Ele falou, nesse projeto eu gostaria que o meu designer entrasse e aí a gente não ouça de vocês. A gente trabalhou todo mundo junto e funcionou. A gente já chegou a fazer uma co-produção que foi só tráfego. A pessoa queria só a gestão do tráfego e a gente fez a gestão do tráfego para ele só. Interessante. Eu, pessoalmente, prefiro assumir o projeto todo. Mas é uma questão pessoal porque aí eu consigo ter domínio de tudo. mas a gente já fez, igual o André falou, a gente já fez... Nessa experiência a gente sentiu isso, né, Ronan? Que você acaba não conseguindo entregar o resultado que você quer quando você não está controlando toda a co-produção, sabe? Fica difícil, fica difícil. O ideal é você fazer a co-produção inteira, né? Cuidar de e-mail marketing, de tráfego, de copy, de arte, de edição de vídeo, de definir a estratégia de tudo. O ideal é isso. O ideal é que o expert se preocupe apenas em produzir o conteúdo. Gravar as aulas e gravar os vídeos que são necessários para divulgação e tal. O ideal é isso. Mas é como o Ronan disse. Cada um combina como achar que fica melhor para eles. Mas pela nossa experiência, o ideal é que o co-produtor fique com toda a parte de bastidores. E o expert fique com o que ele sabe realmente fazer, que é a produção do conteúdo. A co-produção é uma porta bem grande para você se inserir dentro do mercado digital, né? Você pegar ali e encontrar um expert e aí você aproveita lá o público dele, né? E aí vamos estruturar, né? Você que já entende, né? Pelo menos o básico, né? Igual o Ronan disse. Já começava a trabalhar ali como afiliado e aí junta ali os dois com a pessoa que não entende, com a pessoa que entende. E aí une as forças e junta e faz um produto. Faz um lançamento, faz um produto perpétuo, né? E aí pode dar muito certo como deu com o Ronan, né? Que vocês deram super certo e estão lançando ainda na QE-Fi. E eu espero que continue, né? E agora me diz qual que é o... A co-produção é boa para quem também não quer meter a cara, né? Sim, com certeza. Cara, na minha opinião, a co-produção é a forma mais democrática, assim, que alguém tem possibilidade de mudar de vida. Se fosse para eu lançar um produto próprio, eu não teria condição intelectual na época de ter nenhum produto. Hoje a gente já tem em mente alguns produtos para mim, mas na época eu não tinha condição intelectual, realmente conhecimento, de ter nenhum produto meu. Então, como que eu poderia ter alcançado algum resultado assim? Então, eu acho que a co-produção hoje é uma das formas mais democráticas para uma pessoa crescer, além de tráfego pago também, principalmente tráfego para negócios locais, eu acho uma boa oportunidade, mas a co-produção para mim ainda está no topo da lista. E qual que é a dica que vocês têm para quem está começando ainda, né? Ou está com receio ainda para iniciar a carreira dentro do digital, né? Começar a lidar com aqueles primeiros passos. Qual é a dica que vocês dois têm? Vamos lá. Vou começar rapidamente. A primeira dica é a seguinte. Comece agora, porque você já vai começar atrasado. Se você começar hoje, em agosto de 2021, você já vai começar atrasado. Esse é um mercado que já tem muita gente na sua frente. Então, cada dia que você demorar para entrar no digital, é um dia a mais que várias pessoas estão entrando hoje. Várias pessoas vão entrar amanhã. Então, se você não entrar hoje, não entrar amanhã, já são várias pessoas que estão na sua frente, além de todas aquelas que já estão nesse mercado. Então, essa é a principal dica. A segunda dica é a seguinte. Estude muito e não pare de estudar. Porque esse mercado muda o tempo todo. A cada lançamento que a gente está fazendo, a gente está aprendendo uma coisa nova e, às vezes, uma coisa muito nova. Uma coisa que surgiu de um lançamento para o outro. Então, é um mercado que você não pode parar de estudar nem um segundo, porque senão você fica para trás. É uma evolução constante. Cara, a minha dica, pegando até o gancho do André, ele falou sobre começar rápido, começar agora, porque já está atrasado. De fato, a gente vê principalmente essas questões de custo em tráfego no pago, que hoje já é muito difícil conseguir resultado do que a dois, três. Quem começou lá no início, quando o Érico Rocha trouxe a fórmula para o Brasil, hoje já está milionário, já se quiser nem precisa trabalhar mais. E, assim, é bem diferente do que você vai ter. Custo de limite por centavos, hein, Ronaldo? Exatamente. A gente deu essa sorte, né? Vou até comentar. O primeiro lançamento que eu fiz com o André, a gente captou o lead a 30 centavos. Se a gente soubesse, na época, o quão barato estava o lead, que a gente achava que estava caro, achava que estava absurdo. Se a gente tivesse parâmetro para saber o quão aquilo era barato, eu acho que o André teria colocado uns 50 mil reais em tráfego no pago. Mas, infelizmente, a gente não tinha essa percepção. Mas, pegando esse gancho, é comece rápido, cara, mas se profissionalize o mais rápido possível. Não dê tempo, não espere muita coisa para delegar. Eu fico imaginando hoje, se eu tivesse que fazer tudo aquilo que eu fazia na época que eu comecei com o André, a gente não teria resultado que tem, a gente não conseguiria atender os clientes que a gente atende. E, assim, ter uma equipe boa, ter pessoas que são melhores que você em cada setor, hoje é o nosso grande desafio, que é montar uma equipe boa e escalar essa equipe, mas a minha primeira dica é se profissionalize o mais rápido possível. E, assim, falando já sobre posicionamento digital para quem pretende vender infoproduto, eu gosto de citar muito uma frase do... fugiu o nome agora, peraí, ele fala a verdade vende, é o Rodrigo Vinhas. O Rodrigo Vinhas foi um dos caras que eu mais estudei, que eu participei da comunidade dele quando eu entrei no marketing digital. São dois caras responsáveis, o Ricardo de Carvalho e o Rodrigo Vinhas. São os caras que me deram o maior aporte intelectual para poder me desenvolver. E o Rodrigo fala sempre que a verdade vende. Então, a minha dica seria seja muito sincero com a sua audiência, seja aberto, seja genuíno. Essa é uma das características que o André tem. Ele nunca tentou ludibriar, enganar a audiência dele. E isso vende muito. E hoje, no mercado digital, a gente vê em todas as áreas. No digital como um todo e no jurídico também. Muitas pessoas tentando passar uma imagem que não representa, de fato, o que elas são na vida real, tentando enganar a audiência, tentando... Assim, não vou citar nada, mas são várias atitudes que eu, por exemplo, não aprovo. Então, a minha dica seria essa. Se profissionalize o mais rápido possível e seja sincero e genuíno com a sua audiência, porque isso vai gerar um nível de confiança entre vocês, muito maior, que consequentemente também gera venda, gera cliente, gera aluno. É entregar um conteúdo de valor, né? A mentira vende. A mentira vende também, né? E talvez venda até mais. Mas a questão é que, como o Onan disse, parafrasando aí o Vinhas, a verdade vende. E é uma... Eu diria que ela vende e depois vende de novo, depois vende de novo, e depois vende de novo. A mentira vem de uma vez só. É uma questão bem disso mesmo, de perpetuidade. Porque você pode fazer um lançamento de um milhão de reais hoje se você perder a credibilidade do mercado, as pessoas pararem de comprar de você, pararem de confiar em você, daqui a um ano você está pobre, você está sem dinheiro, e você não consegue repetir esses resultados justamente porque a credibilidade ali eu acho que é o maior bem que o infoprodutor tem. A confiança da audiência e a credibilidade. Com certeza. Cara, muito obrigado pelas palavras e pelas dicas para a nossa audiência e para todo o pessoal que vai assistir. Muito obrigado. Muito obrigado pela conversa, eu gostei muito conversar com vocês. Foi um prazer conversar com vocês. Prazer conhecer vocês dois, o André e o Ronan, essa parceria que continua sempre muito boa. Desejo ótimos lançamentos para vocês, ótimas vendas e assim vai. Cara, deixa as redes sociais de vocês, onde a gente pode encontrar vocês, e a galera que está assistindo também. Obrigado. Como eu disse, foi um prazer e uma honra. A minha é arroba prof.andreessantacruz. aí fala a sua aí, Ronan. E se quiser falar também a da escola e da... Com certeza, pode colocar. Certo. A minha pessoal é ronan, é arroba ronan, underline rsantos. Recomendo que me sigam, principalmente quem é da área jurídica, porque hoje a gente tem produzido um conteúdo muito relevante sobre marketing jurídico, que é uma coisa que também está em ascensão. E a gente tem a da agência, que é arroba SCS em marketing jurídico. E tem um novo projeto do André, que é a EFI, que é a Arroba Escola de Formação em Advocacia Empresarial. Escola de Advocacia Empresarial. Arroba Escola de Advocacia Empresarial. Essa é principalmente para quem é do direito empresarial. Eu queria aproveitar aqui... Pode falar. Fazer um agradecimento público ao André. É muito bacana ter a oportunidade de poder falar ao lado dele hoje. E assim, como eu disse no início, ser um cara que não tinha nenhum motivo, absolutamente nenhum motivo para confiar em mim e me dar oportunidade. Ele já estava no estágio da carreira dele um milhão de vezes à frente da minha. Então, de verdade, André, eu te agradeço pela oportunidade. A gente vai caminhar com essa parceria aí por muitos e muitos anos. Eu que agradeço, meu amigo. Eu que agradeço. Que legal. Obrigado. Lá na... As nossas são arrobaqwify.br lá no Instagram, no Facebook também e no Instagram também. Não, no Instagram não. no YouTube também. E lá você pode encontrar também esse episódio vai estar lá no YouTube e no nosso canal lá no Spotify. Acho que em breve a gente vai ter outras plataformas também para colocar o QwCast. Muito obrigado. Se inscreva no nosso canal aí da Qwify. Deixa o seu like. Compartilhe com todo mundo que você conhece aí da sua roda de amigos até fora da sua roda de amigos. Muito obrigado pela conversa aí, pessoal. Valeu. Valeu.